10, 12, 12, 13, 13, 12, 13, 14, 16, 17, 19��anclon. 12, 13, 13, 14, 21, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 29,29. Mais um que eu vou fazer, eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo, entendeu? Já tem vídeo pronto, mas só que eu, só tô fazendo a edição, e quem não faz a edição, a edição, é o meu sobrinho, ele bota esses efeitos sociais aí, é o meu sobrinho, entendeu? Me encanta o seu cara, ele bota esses efeitos sociais aí de mil, mas é o meu sobrinho, tudo que eu tô, meu sobrinho para eu Tchau.